Nesse vídeo eu vou te passar uma sequência de exercícios aeróbicos para subir a sua frequência cardíaca, te ajudar a queimar gordurinha da cintura, para afinar a cintura e você ficar aí bem mais magro em casa. Vamos lá? Vai ser uma sequência bem legal com exercícios durante 20 segundos e 10 segundos de descanso. Então você se prepara, vamos lá? Afasta os pés, alinha o tronco e o primeiro exercício vai ser o agachamento, tá bom? Vamos lá? Foi! Agacha e levanta. Isso! Se tiver fácil, você faz mais rápido. Lembra? Leva o quadril lá atrás como se fosse sentar em um banquinho, tá? O joelho fica para trás aqui do pé, tá? Isso! Leva lá atrás e volta. Muito bem! O próximo exercício vai ser o polichinelo. É, vai ser bem legal. Vamos lá? Vai! Ó, aqui e vem. Vem comigo. Isso! Fácil, né? Se quiser fazer o polichinelo pulando, igual soldado, pode fazer também. Fácil, né? Isso! Vem comigo. Ótimo! É! Começa a subir a frequência cardíaca, né? O próximo vai ser o agachamento aberto. Então afasta os pés e vem comigo. Desce e levanta. Desce e leva o quadril lá atrás, ó. Só olhando pra frente. Desce como se você fosse sentar num banquinho, ó. Abre o peito. Isso! Vem comigo. Legal, né? Ótimo! Descansa. O próximo a gente vai fazer só esse movimento aqui, ó. Levando os calcanhares pra cima. Prepara. E vai. Ó! Consegue? Esse é pra descansar um pouco. Depois desse, vamos repetir a sequência. Ótimo! Agora a gente vai fazer o agachamento de novo. Então se prepara os pés juntos aqui, ó. E vai. Vem comigo. Isso! Leva o quadril lá atrás. Como se fosse sentar na cadeira. Só mais um pouco. Vem comigo. Cinco, quatro, três, dois e um. Descansa. Agora é o polichinelo, lembra? Vamos lá? Prepara. E vai. Vem comigo. Queimar calorias! Com exercícios fáceis pra você fazer em casa. Ótimo! Agora é aquele agachamento aberto, lembra? Com os pés mais afastados. Afasta lá os pés e leva o quadril pra trás. E vem. Vem. São só quatro exercícios e a gente vai repetindo. Assim vai ser bem fácil você decorar. Ótimo! E agora? Lembra? Levantando a perna. Prepara. E vem. Isso! Sorrindo! Alinha a coluna. Aguenta pra ser mais uma vez comigo? Vamos fazer mais uma vez a sequência? Vamos lá! Ótimo! Lembra? Agachamento. Prepara. Dez segundos de descanso. Vem. Junto comigo. Leva o quadril lá atrás. Quatro. Três. Dois. E um. Ótimo! Lembra do polichinelo? Prepara. E vem comigo. Isso! Quero ver agora, hein? Ótimo! Lembra o próximo? Qual é? Qual é? Qual é? O agachamento aberto. Prepara. Vamos! Vamos! Quadril lá atrás. Como se fosse sentar num banquinho. Exercícios fáceis pra você fazer em casa. No meu canal tem mais de 400 vídeos com exercícios simples e eficientes pra você fazer na sua casa. Ótimo! Lembra o próximo? Aqui? Prepara. E vem. Ó a postura! Peito aberto. E aí? Tá cansando? Tá cansando? E vem comigo! Ótimo! Agora vamos pra última sequência, tá? São de novo esses mesmos quatro exercícios. E você vai ver que a frequência cardíaca vai subindo. Agachando. Vem comigo! Peito aberto. Se tiver fácil, vai mais embaixo. Ótimo! O próximo é o polichinelo. E prepara. Vem comigo! Vem! Vem! Se tiver fácil, abre bem a perna, ó. Ótimo! O próximo é o agachamento com a perna bem aberta. Vamos lá? Prepara. E foi! Leva o quadril lá atrás. Postura. Ótimo! E por fim, aquele trabalho da perna, lembra? Levantando o calcanheiro lá atrás. Prepara. E vem! E vem! Tá quase! Ok! Muito bem! Muito bom! Muito bom! Que legal, né? Você gostou desse tipo de treino mais aeróbico? Se você gostou, deixa o teu joinha pra saber que você tá gostando. E coloca aqui nos comentários. Aurélio, eu quero mais treino aeróbico com música. Porque daí eu sei qual tipo de vídeo você tá gostando. Também escreva aqui embaixo. Foi fácil, médio ou difícil? Se for médio, eu sei que é o ideal pra você. Se for muito difícil, eu vou fazer vídeos mais fáceis. E se estiver sendo muito fácil pra você, eu vou pensar em fazer algum vídeo um pouquinho mais desafiador. Lembrando que eu faço sempre exercícios fáceis, simples, pra você fazer na sua casa, pra você emagrecer, melhorar a sua postura, diminuir as dores no corpo. No meu canal tem mais de 400 vídeos que eu tenho certeza que vão te ajudar. Lembrando que esse vídeo aqui e todos os outros vídeos no canal são patrocinados pelos membros. Os membros são anjos que caíram do céu, que patrocinam e ajudam o canal. E essas pessoas, elas compartilham ali a partir de R$2,99 por mês. Elas ajudam a comprar os equipamentos, a pagar o salário de toda a equipe aqui envolvida, as pessoas que estão atrás da câmera filmando, as pessoas que estão editando, as pessoas que fazem as artes gráficas. Esses membros, eles ajudam e são os anjos que caem do céu. Então a partir de R$2,99 você pode ser membro do canal e ajudar. Esse projeto tão bonito que é pra levar exercícios de graça, pras pessoas em casa atingirem seus objetivos. Se você já é membro, muito obrigado! E se ainda não é membro, clica no botãozinho lá, seja membro e vamos lá levar saúde pra todo mundo em casa. Um abraço, até mais! Tchau!